Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac e estamos de volta para mais um vídeo no canal. Hoje decidi trazer PES 2014. Porquê? Porque na verdade eu tenho andado a jogar este jogo para treinar para um torneio que vou dia 8 de dezembro. Vou tentar divertir um bocadinho lá, só a jogar contra alguém. E provavelmente vou perder logo. Mas se não perder, talvez ainda tenha a possibilidade de ganhar o Call of Duty Ghosts para a Xbox, acho eu. Espero eu. Se for para a PS3, paciência, vendo. Já é bom. E eu decidi trazer um vídeo de PES só mesmo para vos dar as minhas opiniões. Já que fiz um vídeo de FIFA 14 uma vez, agora faço um vídeo de PES 14. Vai ser uma coisa rápida. Vamos a isto. Eu ao longo do jogo vou falando sobre coisas assim... sobre aspetos do jogo que eu gosto ou que não gosto. E garanto-vos que vai haver mais coisas que eu não gosto do que gosto. Portanto, espero que gostem. E aviso-vos já que eu provavelmente vou perder. Muito provavelmente vou perder. Ficam já aqui avisados. Podem logo ver os gráficos aqui do jogo, que estão no máximo, é verdade. Estão no máximo. E os gráficos são relativamente normais. Muito parecidos com os do FIFA. Se bem que os do FIFA, em alguns aspectos, até são capazes de ser melhores. Não em jogadores. Por acaso, os jogadores têm umas skins muito bem feitas. Vai lá, vai lá. Eu tenho que... O que é isto? O que é isto, Iniesta? Como é que o Iniesta não sabe fazer isto na vida real? Por acaso, eu não sei. Não faço ideia. Mas... Preparem-se que eu vou... Eu vou tentar falar sobre coisas que não percebo nada. Portanto... E depois os meus. Não sabem... Não sabem driblar. Não sabem driblar. Pronto. Isso é porque também eu não percebo nada deste jogo. E estou em profissional. Nunca ganhei nesta dificuldade. Portanto, o mais provável é também não ganhar hoje. Vai lá, Di Maria. Tu consegues. Ok. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vai para ali. Faz um centrinho. Passa para aquele. Aí de ti que sejas fora de jogo. Oh my God. Ok. Uma coisa. Vou já começar. A primeira coisa que eu odeio neste jogo é a quantidade absurda de foras de jogo que podem existir num só jogo. No outro dia... Ainda há bocado estava a jogar contra o meu irmão e só num jogo houve mais de 10 foras de jogo que é uma coisa absolutamente ridícula. Às vezes de pontapé de baliza era fora de jogo. Oh! Esta era tão boa. Esta era tão boa. Esta era tão boa. Ok. Estou a recuperar. Estou a recuperar. Há bocado fiz um jogo que me correu mesmo muito mal. Muito mal. Sim. Quase não toquei na bola, basicamente. Sérgio Ramos. Então. Sérgio Ramos. Tira-lhe a bola. Tira-lhe. Ai, ai, ai. Ok. Tudo controlado. Tudo controlado. Ozil. Passa para ali. Passa para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Falha o passe. Sabe-se lá porquê. Mas. Na verdade a culpa foi do Ozil. Eles estão sempre à minha frente. Ok. Ok. Já vi Alunz. Já vi Alunz. Fazer. Fazer. Isso. 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 Não. Ih. Que. Que golo. Que golo. Oh my god. Que jogada. Que jogada. Eu nem acredito que fiz isto. Eu nem acredito que fiz isto. Não sei como é que fiz. Porque aqui. Por acaso. Eu joguei bem. No sentido em que. Eu aqui sem querer fiz um passo com o Ronaldo. Mas eu não queria ter passado. Só que já que passei. Aproveitei e fiz para trás. E o Ozil. Fez um golão. Oh my god. Que golão. Que golão. Foi quase acidente. Por isso é que eu marquei. Senão. Se eu tentasse marcar. Eu provavelmente continuava com a bola no Ronaldo. E acabava por perdê-la. Ok. Agora. Agora é. É ficar concentrado. Barcelona. Há uma falta completamente estúpida. Que eu nem percebi. Não. Isso. Ponto a pé de baliza. Decidi não ir à bola. Vamos a isto. Mais um. Mais um. Só para termos uma segurança. Relativamente boa. Isso. Vai ao Ozil. Vai ao Ozil. Não. O que é que foi isto? Viram pessoal? É nestes erros que eu falho. É nestes erros que eu. Pressão. Pressão. É naqueles erros assim que eu muitas vezes perco. É bem. Não sei quem foi. Mas foi Sérgio Ramos. Desta vez estiveste bem. Tu. Cadira. És uma porcaria. E estamos no intervalo. Até agora tudo bem. Não há muita coisa a correr mal. Até agora as duas principais falhas que eu digamos notei no meu jogo foi mesmo. Quer dizer. Até agora não aconteceu muita coisa. Mas o que costuma acontecer mais é mesmo foras de jogo absurdos. Às vezes o facto do jogador lembrar a minha ação. Por exemplo. Eu agora vou fazer aqui um passo. E se eu tivesse feito um passo. Mas de repente me arrependesse. Ele ia gravar aquele passo de qualquer das formas. Era impossível ele depois decidir rematar ou... Não. Ele ia fazer o passo de qualquer das formas. Se a bola chegasse a ele. Ok. Vamos a isto. Contra-ataque. 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 Viram. 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 Oi. Oi. Foi quase. Foi quase bem feito. Arbeloa passa. Não passaste a tempo. Vamos tentar o carrinho. Porque o carrinho aqui neste jogo também é uma coisa que eu simplesmente odeio. Os carrinhos são sempre demasiado perigosos. Parece que o jogo quer que tu leves vermelho. Ui. Ui. E às vezes há faltas de vermelho que não levam cartão. Sabes lá porquê. Mas deviam levar. Eu vou tentar mostrar-vos. Vai lá Arbeloa. Isso. Cadira. Isso. Passa para o Fábio Coentrão. Fábio Coentrão cruza. Pode ir Maria. Mas Di Maria não chega lá porque está marcado. E o que é isto? O que é isto? Pronto. Já fui. Não percebo. Só eu é que sofro de fora de jogo. Eles não. Eles não. Ridículo. Vamos ver. Vamos ver se realmente foi fora de jogo ou não. Ou se foi simplesmente um passo perfeito. Ah não foi fora de jogo não. Mas quer dizer. Os meus defesas também não jogaram ali nada. Basicamente. Ok. Hum. Vamos lá. É uma pena. É uma pena. Porque estava a gostar tão bem da minha vitória. Isso. Vai Benzema. Oh não. O que é que foi esse toque? O que é que foi esse toque Benzema. É tão. Tem que ter muito mais. Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro de repente aprendeu a fintar. Messi. Não. Messi. Messi és uma bela porcaria. Isso. Bem visto. Bem visto. Vai. Vai Benzema. Vai. Vai. É agora. É agora. É agora. Benzema. A recarga não deu. A recarga não deu. Isto está complicado. Arbeloa. Passa lá. Para o Zil. O Zil. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Já foi. Exatamente. Estava-se mesmo a ver. Isto é ridículo. Isso. 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 Ele recuperou. Ele recuperou. Arbeloa. Vai cruzar. Ui. Ui. Esta foi perigosa. E o Ronald chega lá. E que estúpido. Isto é estúpido. E acontece muito. Que é um bocado mau. Mas... Ok. Ronaldo. Ali a tentar recuperar a bola. Mas não consegue. Obviamente. Ele não é um defesa. Ai. Era bem. Era bem feito. Jordi Alba. O que é que estás a fazer? É nossa. É a recuperação. Nos últimos três minutos. E agora o Arbeloa. de repente decidiu armar-se em retardado. A sério. Ok. E deu-lhes um canto. Oh my God. Se esta porcaria entra. Eu mato. Ok. Parece que vamos ter que ir a prolongamento. Parece que vamos ter que ir a prolongamento. Muito bem. Xavi Alonso. Ah. Não. Ai. Ronaldo. Não apetecia nada de ir a prolongamento. Mas vai. Acabou. Ok. Vamos a prolongamento. Até agora. Não tem ocorrido muita coisa má. Não muitos foras de jogo assim ridículos. Felizmente. Mas. Oh. E pronto. E depois é o espaço. Mas o espaço é culpa é minha. Porque não apontei bem. Provavelmente. Não estou a ter assim grandes oportunidades de falar-vos das falhas deste jogo. Infelizmente. Que eu gostava muito. Acho que vos posso dizer agora mesmo. Em termos de realismo. Eu acho que o PES. Sinceramente. Ganhou o FIFA. O jogo. Aqui. Em termos. Em comparação com a realidade. Acho que está muito. Muito mais parecido. Do que o FIFA. O FIFA parece que o jogo. Eles são todos super homens. Correm. Correm imenso. São todos. Muito rápidos. Etc. Aqui não tanto. Aqui nota-se bem as diferenças entre os jogadores. Por exemplo. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Consegue. Passa. Oh. Sempre tarde demais. Mas é assim mesmo. Só acho que as fintas são demasiado parvas. São demasiado ridiculamente fáceis para eles. E para mim não. E eu sou o Real Madrid. Portanto. Também. O que é que foi? Ah. Já acabou. Os jogos são muito rápidos. Os jogos são muito rápidos. Pois é. Aqui eu puxo só 5 minutos. Vamos lá. Vamos lá. A ver se ganhamos antes dos penaltis. Numa peticinada ir a penaltis. O que é que foi isso? Rapazes. Então Barcelona não está desganado. Isso. Vai Benzema. É agora. É agora. Oh. É falta. Mas vamos poder mostrar mais um bocadinho daquela coisa que eu gosto. Que é a mira. Vejam aqui a mira. A mira por acaso é muito boa. E eu acho que vou tentar porque o Ronaldo é muito bom. Só que este aqui não é lá muito bom. Não é uma posição muito boa que é muito longe. Mas eu vou tentar. Acho que pode dar bom resultado. Ah não. É muito longe. É muito longe. Tinha que ter sido com mais força. Tinha que ter sido com mais força. Oh. Então Sérgio Ramos. Olha o outro. Olha o outro. Ali sozinho. Olha o outro sozinho. Que é isto? Oh. Jesus. Que treta. Bem. Ainda dá tempo. Quer dizer. Não dá não. O que é que eu estou para aqui a dizer? Estes aqui. Estes minutos passam como segundos quase. Passa. Não. Que passo de precaria foi este. Man. Damn. Já vai nos 119. Quase não toquei na bola. Oh. Ok. Acabou pessoal. 2-1. Pronto. Ao menos marquei um golo. Nunca tinha marcado um golo em profissional. Benzema. Benzema. Ih. Demorei muito. Oh. Que coisa. Demorei muito. Demorei muito. Não faz mal. Vai. Ainda temos uma oportunidade. Ainda temos uma oportunidade. Cristiano Ronaldo. Oh. E acabou. E pronto pessoal. Acho que vos pude mostrar um bocadinho daquilo que é o PES 2014. O gameplay até nem é mau. Eu acho que é como eu digo. Está mais parecido com a realidade do que o FIFA. Se bem que o FIFA é um jogo muito mais divertido. Isto aqui. Não sei. Não sei. Não é. Digamos o que eu gosto. Pelo menos. Mas eu tenho que treinar para o torneio. E pronto. Bem pessoal. Digam-me o que é que vocês acham do PES. Digam o que é que vocês acham. Em comparação com o FIFA. Se acham que o PES é melhor ou não. E bem. Hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E fiquem super. Super. Super bem. Tchau.